Na tarde desta segunda-feira, três indivíduos chegaram em uma construção no bairro São Judas Tadeu, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, renderam um funcionário e retiraram dali aproximadamente 8 mil reais. Após o roubo, os três indivíduos tomaram o rumo ignorado. Daí então, a polícia militar de São Sebachão do Paraíso começou um trabalho incansável na captura dos mesmos. E quando foi por volta das 22 horas, o policiamento do tático móvel, em patrulhamento pelo bairro São Judas Tadeu, logrou êxito na captura de dois dos três indivíduos que haviam praticado o roubo. Também recuperou grande parte do material roubado. Ao assumirmos o serviço, foi repassado para a gente, através das guarnições que estavam de serviço no momento do acontecimento, do seu roubo, as informações que tinham, inclusive já dados e até mesmo identificação dos envolvidos. De posse desses dados, realizamos patrulhamento nos locais prováveis de omídio desses indivíduos, sendo que ao passar de frente da residência de um destes, verificamos uma movimentação estranha na residência, dando a entender que alguém teria corrido para o fundo da casa. Fizemos contato com a moradora, que é mãe de um dos indivíduos. Essa franqueou a entrada, onde localizamos no interior da residência o filho dela, que era um dos autores, no caso maior de idade. Posteriormente, ao realizar a busca no interior da residência, localizamos o menor, que estava escondido debaixo da cama. Depois localizamos também, com o maior, a quantidade de mil reais em dinheiro, e mais uma quantidade, em torno de novecentos reais, que ele havia escondido dentro da caixinha de tomada, e colocada a tampinha da tomada novamente. O menor, em diálogo com a gente, também confessou que parte do dinheiro estava na residência dele, levando a gente até o local e mostrando uma veste dele, que estava escondida no fundo de um guarda-roupa, com o dinheiro no bolso. E os dois alegaram se agiram sozinhos? Não, também entregaram o comparsa deles, que também já tinha sido identificado no momento do roubo, por informações populares e colhida pelas viaturas do momento do roubo. E eles confirmaram a participação, não só deles, mas também desse outro indivíduo. Também foi localizado com eles, estava em meio matagal, o veículo que foi utilizado, que também constava no sistema como sendo o veículo produto de roubo, na cidade de Capetinga, em data de dois desse mês. Já são conhecidos nos meios policiais? Sim, todos eles já são conhecidos nos meios policiais. O que está frágil já tem passagem, o menor tem passagem por ato infracional, e o maior que foi preso também já tem envolvimento. E agora, qual será o destino desses indivíduos? Os indivíduos serão conduzidos perante a autoridade policial, que verificará a possibilidade da laboratura do APF. Abertura do APF. Abertura do APF. Abertura do APF. Abertura do APF.